Fala galera para quem me conhece, meu nome é Keiko Jess, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, hoje vou ta falando sobre pessoas que não ficam em casa Você que ta indo pra praia, o que você ta fazendo pra fazer na praia? Você ta querendo morrer? Você ta indo ir lá pegar coronavírus? Mano, se você fosse pelo menos, colocasse a máscara, né? Não é pra ir, o que eu to falando? Se fosse, colocasse a máscara, não é pra ir Por que você ta indo? Pelo amor de Deus, tanto esses pessoais que estão indo trabalhar Estão ajudando a gente, pra gente se manter, tem os trabalhadores que ficam no mercado Os que ficam no banco, os que cuidam da nossa saúde, do Ministério da Saúde, estão indo trabalhar Aí, eles ficam, o ônibus fica lotado por que? Hum? Né? Se fosse menos pessoas no ônibus, melhor Mas não, eles querem que, quer o que o que? Andar de... Ai, eu vou ali comprar o seu negócio, comprar uma roupa pra ficar em casa Meu filho, existe mercado livre, existe Amazon, existe um montão de sites pra você comprar as coisas Vai chegar na tua casa, o cara vai entregar pra você Vai ir, você quer comida? Peça Enquanto você vai no mercado, vai uma pessoa só, não precisa ir todo mundo Pra que quer ir todo mundo? Então fique na porcaria da casa Sinceramente, o povo que tá indo trabalhar, eles pegam o ônibus Tá lotado por quê? Porque a maioria ali, tá tudo saindo pra comprar alguma coisa, comprar o lanche Eu entendo que tem gente que tá indo pra comprar o mercado É, comprar o mercado, eles vão lá comprar o mercado Vai comprar os produtos pra não faltar em casa Sim, ali pode, mas ali tá indo uma pessoa Mas as pessoas que tão indo pra comprar roupa, pra comprar aquilo, fazer passear Então, não pode, né? Então, pelo amor de Deus, gente Fique em casa, que o negócio tá sério O Brasil já tá, acho que ele chegou em primeiro ou tá em segundo lugar, gente Pelo amor de Deus, o mundo, o Brasil, o planeta, a terra todo Tá numa calamidade enorme Então, pelo amor de Deus, se você quer que esse coronavírus acabe logo Fique em casa Sinceramente, vai ter gente que me conhece e fala Ah, Kaique, mas você vai pra igreja, você vai ali E eu falo, sim E eu tô errado Mas, tipo, eu vou pra igreja, mas o pastor já fala assim, ó Gente, fique de máscara Todo mundo lá na igreja, assim, tá? Um metro de distanção do outro Todo mundo usa a máscara ao entrar na igreja A gente coloca o álcool em gel Ao sair, passa álcool em gel de novo na mão E é isso Na igreja... Ah, vai achando que na igreja Tipo, a gente tem que confiar em Deus também, né? Mas, fazer o quê? Tem que usar a máscara Você vai entrar no estabelecimento e falar Não acredito em Deus Mas eu falei Eu tô nem aí, cara Se você acredita em Deus ou não Se você tá em religião Você só vai entrar se tiver máscara Mas não tem jeito É, eu tenho que usar a máscara mesmo Não é? E agora que eu tô percebendo, galera Essa câmera tá muito boa Que que... Não, é sério Olha isso aqui, gente, ó Ó Detalhe E, gente, a espinha Essa espinha não sai Olha isso aqui, gente Ó, mano Olha isso Eu vou processar a sepsia Eu tô passando a sepsia duas vezes por semana Não sai Não, é sério Vou processar a sepsia Daqui a pouco eu vou tá usando Que nem aquele jogador de free-fire Peraí Quer ver? Deixa eu... Pegar aqui Daqui a pouco eu vou aparecer aquele cara Quer ver? Cabeça fina Ó Vou andar assim Que vai esconder, ó Ó Pronto Vou andar assim na rua Oi? Vai tampar mais manos aqui, né? Mas é isso Mano, eu não sei porquê Mas toda vez que eu põe um chapéu assim Eu posso falar que eu fico bonito Eu não vejo aonde, gente É sério? Fico bonito assim? Ou assim? Não, não fico não, né? Então, galera Fica em casa É isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like E se o ventinho empurrar meu celular Ele cai É sério Olha como ele tá escorado Ele tá escorado nesse negocinho aqui, ó Então, galera Fica em casa Se inscreva no canal Deixa o seu like E falou E eu tô falando baixo não sei porquê Não tem ninguém em casa Sei lá É que eu tô vergonha mesmo Tchau 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 Tchau